Bom dia pessoal! Olha, eu queria antes de mais nada agradecer a presença de vocês, a assiduidade de vocês nos vídeos, muita gente assistindo, muita pergunta chegando. Só nesse último vídeo dos Onsílios já são mais de 200 perguntas. Eu tenho procurado responder na medida do possível direto lá no YouTube, mas como é muita pergunta, então provavelmente o que eu vou fazer é nos próximos vídeos procurar selecionar as perguntas mais comuns ali e tentar responder no próprio vídeo. Nós vamos ter mais um ou dois vídeos aí de Onsílion já semana que vem, na volta. Vou mostrar para vocês daqui a pouco outra coisa. E depois nós vamos entrar nos Dendróbios, que é uma daquelas famílias gigantescas, tem muito tipo de Dendróbio diferente, muito estilo de cultivo diferente, tem muitos segredinhos aí que é bom passar. Vai ser bem legal o assunto Dendróbio. Mas por enquanto nós vamos trabalhar ainda no Onsílion mais um ou dois vídeos. Mas hoje a programação é outra. Hoje nós estamos terminando a carga, estou terminando aqui de carregar o caminhão e o negócio é pegar a estrada. Então eu vou pegar a estrada daqui a pouco, pegar a vinha Anhanguera e nós vamos participar da exposição de Uberlândia, ali em Minas, passando Uberaba. São mais uns 600 quilômetros daqui, então vou sair daqui a pouco e a gente deve chegar lá pelo começo da noite. Quem morar naquela região, Uberaba, Uberlândia, Araguari, entrando ali para Goiás, tira um dia aí no fim de semana, dá um pulo lá na exposição, vai estar muito bonito. A gente já teve umas dicas aí de que tem muita planta legal indo para lá. Então a exposição vai estar muito bonita, é uma exposição das melhores. Vale a pena dar um pulo lá e vem conhecer, né? Vem conhecer o meu trabalho, vem conversar, bater papo, tem muito assunto, tá? E eu estou indo para isso, né? Participar da exposição. Vamos lá, se tiver um tempinho, tá? Então eu vou fazer uma reportagem mostrando as melhores plantas, mostrando o pódio, aquilo que estiver mais bonito lá. Então até domingo de manhã vai estar no ar esse vídeo aí para vocês, tá? Ok, gente, semana que vem, de qualquer forma, a gente está de volta aí com a continuação dos oncídios, tá? Então não fique assustado ou não fique chateado se demorar às vezes para responder uma pergunta sua, porque realmente é muita pergunta que está chegando, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso e quanto mais a gente, quanto mais gente assiste o vídeo, mais gente faz pergunta. Então não vence, é muita coisa. Mas eu vou tentar abordar isso nos próximos, tem muita dúvida, nós vamos plantar alguns oncídios em árvore, vou mostrar como é que funciona isso, porque ele gosta muito disso, tá ok? Valeu, gente, obrigado, continue com a gente e quem puder, próxima, Uberlândia. Na outra semana tem Rio Verde, mas essa aqui agora, Uberlândia e Minas Gerais. Vamos lá, gente! Obrigado. Obrigado.